Os mesmos objetivos de vida. E quando nos demos conta, já não éramos mais apenas aqueles irmãos que foram obrigados a dividir o quarto e o vídeo-ambiente, mas sim amigos e amigos de verdade. Daqueles que trocam confidências, pedem conselhos, enfim, daqueles poucos que escolhemos para nos acompanhar durante toda a vida. E hoje, Will, meu irmão querido e amigo, você passa oficialmente a compartilhar sua vida com a Amara. Pessoa que você escolheu para lhe acompanhar nessa jornada chamada vida, e que claramente te faz mais feliz e realizado. Quando vemos vocês dois juntos, fica fácil perceber que se completam. E mais do que um casal que se ama, são parceiros de vida. Quem diria que um desprentencioso bloquinho na Vila Madalena ia render um amor na vida, para a vida, né? E eu tenho que dizer que também foi um pouco graças a mim, porque se eu não tivesse vendido meu celular em Samsung, um velho por cem reais, você não teria trocado mensagens no WhatsApp com ela. Como podia deixar de ser, até nesse momento eu te torturei. Mas também foi muito legal. Como diz Drummond em seu poema Amor, Quando encontrar alguém, e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem, e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia que você nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, e os olhos encherem d'água neste momento, perceba. Existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e último pensamento do dia for essa pessoa, se a vontade de ficar junto chegar e apertar o coração, agradeça. Deus te mandou um presente divino, o amor. Enfim, desejo a vocês todas as alegrias e felicidades do mundo, muita luz e sabedoria para que possam sempre se guiar pelo melhor domínio, saúde para que essa jornada de vocês seja longa e recleta de realizações, e amor, desejo muito amor para que a estrutura de tudo que vocês forem construir juntos seja sólida para suportar todas as eventuais tempestades que possam chegar ao longo dos anos. Que vocês consigam concretizar juntos os sonhos de cada um e os sonhos comuns, que com certeza já são muitos, e saibam que sempre poderão contar nessa nova caminhada que iniciam, comigo e com nossos pais, que, como sempre foi, e tenho certeza que continuará sendo, estão ao nosso lado. Claro, o que deve vier, tem quaisquer questionamentos. Quer dizer, se tratando da soninha, com alguns, muitos questionamentos. Mas, de qualquer dúvida, sempre ao nosso lado para tudo e a todo tempo. Não é em um bom português puxado o saco, mas realmente não me lembro o único momento em que precisamos deles e eles não estivessem ao nosso lado. Que vocês, caso decidam ter filhos, e ampliar ainda mais essa família que estão iniciando, possam ser para eles o que nossos pais foram para nós. Foram e estão para nós. Porque, modéstia à parte, eles mandaram bem. Obrigada, pai e mãe. Parabéns aos noivos. Seja bem-vindo da família, amado. Obrigada. Obrigada.